Quem conhece o repertório Novaí? Já conhece? Vai! Calquei! É! Vamos ver se a galera já conhece! São amores Juno Moral, Daniel Mineira Vocês são ótimos! São amores Amores que marcam Amores que verem Amores que amargam Oh, minha filha! Obrigada, amor! Bora, moído! Joga a luzinha pra cima! Isso é parrado com o inovivo, gente! Oh, pinçadinha do pinçadinho! Se é pra chorar, a gente chora! Bora, cala, clima! Juro, maracra, vou no curai com a gente! Beijo pra você! Amiga, se pergunto como tem pra estar É que me falaram que estava sofrendo Durante o tempo, escondendo É como uma louca, louca, louca Aumento que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele Que só deu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga Tudo é, menina! São amores Amores que matam Amores que verem Amores que dói Amores que amargam São amores São amores Amores que matam Amores que verem Amores que dói Amores que amargam Deixa de chorar Deixa que algum dia alguém te dará Quando essa fantasia enche muito mais Sua pele está louca, louca, louca Deixa de chorar Pega essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai lá pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores Comenta pra mim, pelo menos senta Pra se esforçar e ver se não Você vale muito mais que essa história Sabe é que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia pouca Comenta pra mim, pelo menos senta Que talvez existisse, coleguinha Amiga, você só Quinta com a gente São amores São amores Amores que matam Amores que verem Amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que verem Amores que dói Amores que amargam Ah, ah, ah Ah, tchê Fizendo indo, gente Oh, porra, tchê Fizadinha, gente